Aulas adiadas por cinco vezes e, neste momento, sem previsão de retorno. Para tentar uma solução, hoje na cidade, aconteceu uma reunião do programa Supera Rio na Câmara Municipal, reunindo autoridades para tentar soluções e o imediato início das atividades. Nesta sexta-feira, autoridades, professores e estudantes estiveram reunidos na Câmara Municipal para o encontro do programa Supera Rio, que busca medidas para o estado do Rio de Janeiro se recuperar da crise econômica. Nessa etapa, as discussões visam encontrar formas para auxiliar na manutenção da UERJ e do Instituto Politécnico em Nova Friburgo. Participaram a reitoria da UERJ, o diretório acadêmico, além dos deputados estaduais Anderson Nogueira e Jorge Felipe Neto. Entre os temas, a importância do Instituto, a importância tecnológica e ensino como saídas para a crise, além do atual momento e, principalmente, as potencialidades a serem desenvolvidas na unidade. O deputado Glauber Braga falou ainda do cenário nacional das universidades públicas. Entre as soluções, já ficou acertado o retorno das aulas no próximo dia 27 e a construção de um muro de contenção na antiga sede do Instituto Politécnico na Vila Nova. O evento foi finalizado com um debate coordenado pelo deputado estadual Marcelo Freixo sobre democracia e direitos humanos.